Música Nós, na língua sagrada de hebraico, chamamos o sétimo dia de semana de Shabbat. Sexta noite e sábado são dominados de Shabbat. O termo Shabbat vem do verbo descansar, porque a Torá nos conta que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Obviamente, descansou entre aspas, porque um Deus não cansa. Mas ele descansou para nós ensinar o grande princípio da vida, que uma vez por semana, pelo menos, o ser humano deve parar a sua correria e pensar em valores mais elevados, família, amigos, Deus. E assim, a nova semana será bem diferente. Aliás, o nosso Talmud conta, como dois milênios atrás, era um costume fazer uma gozação do dia de descanso do nosso povo. Mas o que o mundo viu mais tarde, que é muito importante? E o mundo adotou o mesmo princípio, escolhendo em certas partes do mundo o dia de domingo e em outras áreas o dia de sexta. Portanto, o dia de Shabbat traz uma paz interna, traz valores para a semana toda e para a vida toda. Quando uma pessoa aproveita o dia de Shabbat com atividades mais elevadas, ele está se aproximando ao seu Criador. Ele está recarregando suas baterias para a semana nova. Por isso, até no mundo de hoje, há costumes em certos lugares, até no Brasil, onde uma pessoa pode ficar fim de semana nesse hotel com a condição de não trazer nenhum dos nossos aparelhos modernos. Que se tornaram mestres, donos da nossa vida, de uma certa forma. Que possamos realmente aproveitar a grandeza do Shabbat, a grande sabedoria que nos passou a ideia de parar e pensar, de meditar e tomar boas decisões para o futuro. Que tenhamos, semanalmente, um Shabbat muito feliz. Um Shabbat que trará bênçãos em todas as áreas da vida para nós e para a humanidade em geral. Um Shabbat que trará bênçãos em todas as áreas da vida.